Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o diretor-presidente da organização Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Logo mais, às 11h30 da manhã, a presidenta vai receber aqui no Palácio do Planalto dirigentes de clubes brasileiros de futebol. Na parte da tarde, no Palácio da Alvorada, a presidenta se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauma. E ontem, a presidenta Dilma Rousseff esteve na cidade de Recife, capital de Pernambuco, para o velório do escritor Ariano Suassuna. A presidenta prestou condolências à viúva de Suassuna, a senhora Zélia de Andrade Lima. Nesta quinta-feira também, o presidente da FIFA, Josef Blatter, e o secretário-geral da entidade, Jerome Valk, enviaram uma carta de agradecimento ao ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pela realização da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A carta menciona o alto nível técnico dos jogos e também a hospitalidade e a qualidade da organização do evento. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.